Ai eu só tenho quem dispara, ai caralho, ai eu só tenho quem dispara, ai 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 caralho, ai caralho Pogarra Ai eu só tenho quem dispara Ju das vezes antes de falar o meu nome, ai eu só tenho quem dispara Um grande Pogarra Virando a maior onda DJ Iza, DJ Iza Ai eu só tenho quem repara Ai caralho Ai eu só tenho quem repara Ai eu só tenho quem repara Eu não tenho quem repara Ai eu só tenho quem repara Ai eu só tenho quem repara Direto a maior onda DJ Iza Eita puta que pariu Pense duas vezes antes de falar o meu nome Seu bobão Não adianta queira onda Que eu estou na bola Que eu estou na bola Que eu estou na bola E aí